Oi meus amores, meu nome é Camila e eu sou a criadora aqui da Secret Base Dolls. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é onde eu compartilho todas as minhas receitas de amigurumi e dicas envolvendo tudo sobre o seu universo também. Quando eu criei a Secret, a ideia era fazer bonecos que decorassem algum lugar especial pra vocês. Assim como a gente decorava as bases secretas nos jogos de Pokémon, Rubi, Emerald e Safira. Não sei se todo mundo aqui já jogou, mas quem jogou sabe do que eu tô falando. Era muito gostoso, era muito divertidinho. Comprar aquelas pelúcias e decorar seu cantinho e ficar lá dentro por horas, né, decorando toda aquela base. Pelo menos era uma parte do jogo que eu amava. E eu pensei, por que não trazer isso pra vida real, né? A gente gosta muito de decorar um cantinho, como o nosso quarto, sala, nossa casinha mesmo. E tem personagens que mexem com a gente desde a infância ou em algum jogo que a gente foi jogando no decorrer da nossa vida. Eu mesma tenho vários, inclusive alguns que eu não via muitas informações sobre eles, eu não via bonecos deles, eu não via nada sobre eles. Porque, às vezes, você tá jogando um Kirby, por exemplo, e tem um inimigo muito bonitinho, mas que ninguém liga. E, enfim, você simplesmente... Esquecido. Então, a ideia daqui é justamente trazer tanto personagens que são mais populares, mas que a gente gosta, quanto aqueles que são mais esquecidinhos no rolê, que a gente também ama muito. E, às vezes, tem um sonho de criar e, enfim, não tinha como nem comprar algo deles antigamente. No começo, eu fazia esses bonecos à pronta entrega e encomendas também, então eu mesma ajudava vocês a decorar esse cantinho. Porém, eu me encontrei melhor na parte de ensinar vocês a fazerem o seu próprio amigurumi. Agora, a Secret virou basicamente esse canal aqui, as redes sociais e site, mas tudo voltado a ensinar vocês a fazer os bonecos. E como eu já estou trabalhando com isso desde 2018, tem bastante coisa que eu posso trazer para cá para compartilhar com vocês de experiências, de coisas que eu aprendi, algumas dicas também envolvendo amigurumis, então, por isso, eu também tenho toda uma parte aqui no canal só sobre dicas que pode te ajudar muito. Então, dá uma olhadinha lá na playlist. Você dá uma olhadinha também aqui nas playlists, elas são organizadas por jogos e por temas, então você pode dar uma olhadinha lá também, que pode ser que você encontre algum personagem que você goste e sempre quis fazer. Caso você não seja muito fã de fazer tutoriais por vídeos, mas você achou algum aqui que você gostou muito, não se preocupa. Todos os vídeos aqui do canal têm uma versão PDF também, porém, eles não são aqueles PDFs detalhados com como costurar, como colocar os detalhes do bichinho. Isso tudo sempre vai ser no vídeo. Mas, pelo menos a parte do crochê, você consegue ter na versão PDF, que aí fica bem mais fácil de você sair fazendo ali qualquer instrução. Você pode vir aqui no vídeo, assistir, para saber mais detalhes e conseguir montar o seu bonequinho. Então, tem para todos os gostos. Esses PDFs custam apenas R$5,00. E, além deles serem muito úteis para você na hora de fazer o seu bichinho, eles também ajudam demais o projeto. Se você quiser comprar algum, é só me mandar um direct ou um e-mail no secretbaseddolls.com, que eu vou deixar aqui na tela, que a gente acerta o valor certinho por Pix, e eu envio o PDF para você. Caso você não saiba nada de crochê, tem dificuldade de aprender online, e você for de São Paulo, você pode me chamar também, que a gente pode marcar uma aula presencial. Vou deixar um link aqui na descrição também, para você ter uma ideia de preços. E entrar em contato comigo para obter mais informações sobre como funciona. Então, esse canal é extremamente importante para conseguir colocar todas essas ideias, tutoriais e dicas que eu tenho de uma forma acessível para as pessoas. Algumas querem criar uma lojinha, outras querem só passar um tempo, relaxar fazendo crochê, e outras gostariam de presentear alguém especial com um personagem que ela gosta. Então, eu acredito que eu possa ajudar muito vocês. Também conto muito com a ajuda de vocês, porque para esse projeto sobreviver, eu preciso que vocês assistam os vídeos, deem like, comentem, compartilhem, e, por favor, desabilitam a The Block. As receitas do canal vêm através de propaganda, então, se você ativa esse tipo de programa, a gente não recebe. Então, é muito importante para que o canal continue existindo, que vocês desativem esse tipo de programa, para poder assistir os vídeos, e virar uma remuneração também. Saiba que eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas, para conversar com vocês, caso precisem. É só me mandar uma mensagem, que eu respondo o mais breve possível. Eu espero de coração que esse canal ajude você de alguma forma. Conto muito com o apoio de vocês também. Beijos e até os próximos vídeos.